O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, recebeu ontem um milhão de testes rápidos do novo coronavírus para o Ministério da Saúde. Essa carga veio da China e quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Dimas Soldi, que conversa agora com a gente. Olá, muito bom dia para você, Dimas. Bom dia, Carla. Foi o segundo voo fretado da mineradora Vale com insumos para ajudar no combate à disseminação da doença. Chegaram aqui no Brasil, então, um milhão de kits de testes rápidos, um milhão de máscaras cirúrgicas e mais de 2.200 óculos de proteção. Todo o material veio da China a bordo de um avião da Emirates, como a gente vê aí nas imagens, e será doado ao Ministério da Saúde. Essa carga faz parte de um lote maior de quase 16 milhões de equipamentos de proteção e de 5 milhões de testes rápidos adquiridos pela Vale. E Carla.